Estou abalando tudo por dentro também, pelo outro lado, então para ficar bem reforçado. E agora estou acabando de fazer o lixamento, passar a rebarbadora para ficar lixo, para poder dar o acabamento por dentro também. Eu vou cortar e colocar a peça do outro que está boa. E foi essa solda que eu fiz por dentro. O resto dele está bom, eu fiz o outro conserto ali, falta colocar essa parte que estava podre, eu preciso refazer essa parte e fazer um remendo aqui nesse pedacinho. E agora eu vou fazer um remendo aqui. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Vou ter que ainda colocar no lugar Ajustar, ver o ângulo Para fazer um pedaço E aí 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 E aí